Fala galera, é Tricolor, aqui quem fala é no rádio, mais um vídeo se iniciando aí pra galera Tricolor, beleza? Aí galera, se vocês devem ter notado aí, eu não estou sozinho nesse vídeo, estou com a... Valentina, toda a Tricolor. Exatamente, não estou doutrinando, ela Tricolor porque ela quer mesmo, até porque nós vivemos em democracia, né? Então temos que ter direito de escolha desde pequeno. Galera, eu venho trazer algumas novidades pra vocês, esse vídeo tá sendo... Vai ser ocupado um pouco tarde, porque hoje eu fui pro aniversário de um amigo meu, o nome dele é Augusto Lafayette, grande amigo também, Fluminense, também Tricolor. E grande abraço Augusto, muitos anos de vida, saúde, paz pra você, né? Pude revir alguns amigos, o Leonardo Rezende, o Lúcio Batista, o Vinícius Marques também. E a família também do Augusto, sempre muito carinhosa comigo e com a minha família. Grande beijo. Galera, venho trazer algumas notícias referentes à diretoria do Fluminense. Reforços pra diretoria do Fluminense. Como eu posso dizer isso pra vocês? É um sangue novo, até porque são pessoas novas. Daniel Serqueira, né? Um auxiliar do Cuca, né? Ele estava há pouco tempo no São Paulo, veio pro Fluminense. E também, Gabriel Oliveira, isso mesmo, Gabriel Oliveira, filho de Oswaldo Oliveira. Pelo que pareça, ele também foi recontratado pra diretoria do Fluminense, pra ajudar no restante da temporada. Outra notícia também foi referente ao zagueiro Natan, que vocês devem saber que estava emprestado ao Fortaleza, né? Não teve muitas oportunidades por lá. E também o Fluminense liberou ele pra negociar com outros clubes, né? E esse clube pelo qual ele foi... Tá próximo de ter um acerto aí, é o Curitiba. Tá ok? Ele já deve estar... Acho que tá indo fazer os exames médicos já pra assinar o contrato. E também o Fluminense já não faz mais parte da... Não tem mais nenhum vínculo com o Natan, com esse zagueiro. Então, galera, essa foi uma pincelada bem rápida aí. Essas notícias pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, né? Sempre mantendo aí o foco, mandar um vídeo, embasando aí algumas notícias aí, a grande maioria das notícias do dia, tá? E uma notícia que chegou agora, inclusive até apareceu na minha tela agora. É referente a uma dívida, né? De um grande agente brasileiro de futebol. O nome dele é Bertolucci. Ele teve presente na negociação do Kennedy, do Richarlison, do... Isso, de outros alguns atletas aí do Fluminense. Ah, e também do Gerson. E a dívida gira em torno aí de... Na casa de 20 milhões. Correto? Então, ele também tá envolvido numa época atrás que o Pedro Abad ia fechar um acordo com o que o Biaxan, aquele empresário, né? Que iria fechar um acordo de tanto tempo, tantos anos, com o Fluminense. E ele ia ter a grande participação, né? Nas joias do Fluminense que fossem sendo reveladas. E isso não saiu, entendeu? E por não ter saído, ele está reivindicando o dinheiro que é dele por direito. Então, galera, essa foi uma passada bem rápida pra galera tricolor aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês curtam. Curtam bastante like aí, bastante like aí pra dar uma moral pra gente. E... Pera, a Valentina também tá falando. E tamo junto, galera. Grande beijo. Até o dia de sexta-feira. E sexta-feira, se Deus quiser, tem mais notícias aí, mais novidades pra galera tricolor. E pra alguns clubes aí também do Rio, né? Os quatro grandes. Valeu, galera. Tamo junto. Chuva de like, chuva de like, chuva de like. E também se inscreva no canal, galera. Ou se você está sempre recebendo as notificações aí, também ative o sininho. Valeu, galera. Tamo junto. Grande beijo. Tchau, gente. Tricolor. Tamo junto. Até mais. Valeu. Manda um coraçãozinho. Valeu. Mas agora sim. Valeu. Tchau.